Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificado, número 9, 36, 2017, iniciativa Bruno Pessuti, denomina de João Alves da Rosa Filho, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.629, em 27 de outubro de 2017. Publicada a instrução, pareceres emendas no Diário da Câmara, 9.664, em 20 de dezembro de 2017, substitutivo geral, 31, 81, 2017, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno, leitura do substitutivo. Substitua-se o projeto de lei pelo seguinte, denomina de João Alves da Rosa Filho, capitão Rosinha, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Artigo 1º, é denominado de João Alves da Rosa Filho, capitão Rosinha, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Está em discussão o substitutivo, iniciativa, vereador Bruno Pessuti, o autor da matéria. 15 minutos, vereador. Prorrogáveis. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os convidados. E aqui, já de imediato, faço o meu agradecimento pela presença da senhora Marilu Alves da Rosa, esposa do capitão Rosinha e mãe do coronel Washington, Washington Alves da Rosa, coronel Washington, que está aqui também presente, filho do capitão Rosinha, o Haroldo Teixeira de Lima, capitão da Polícia Militar, também se faz presente, o Isaquiel Léo Miranda, o sub-Isaquiel, muito amigo da nossa família também, o coronel Iranildo Santos, diretor do Departamento Cultural da Associação da Vila Militar, Sidney Alcântara, que também se faz presente, também muito amigo da família e demais presentes e convidados. O capitão Rosinha, o João Alves da Rosa Filho, foi um importante policial militar e principalmente na sua atividade, na nossa gloriosa corporação. Ele nasceu no ano de 1933, casou-se com Marilu e, no dia 23 de março, tiveram cinco filhos, cinco filhos, João Alves da Rosa Neto, Estela Mares Alves da Rosa, Washington Alves da Rosa, Wellington Alves da Rosa e Marcelo Alves da Rosa. Ele ingressou na Polícia Militar como soldado no ano de 1953. Galgou todas as graduações, vereadora Julieta Reis e foi transferido para a reserva remunerada após exercer as funções do seu posto de graduação, onde chegou até o posto de capitão. Concluiu todos os cursos normais da corporação exigido para o seu posto e sua ascensão na carreira militar e foi transferido para a reserva remunerada no ano de 1984, no ano que eu nasci. Então, já se vão 34 anos. O capitão Rosinha, mesmo na reserva, não deixou de prestar serviços da corporação, sendo nomeado, através da portaria, como diretor do Museu da Polícia Militar, função que exerceu por muitos anos. Infelizmente, ele veio falecer com 71 anos de idade, 13 de setembro de 2004. Já faz um bom tempo. Mas a sua história, a sua lembrança, se faz presente todos os dias nos corações daqueles que assim conviveram com ele. Então, as suas posições, seus postos na polícia foram o seguinte. 16 de maio de 1953 a 14 de setembro de 1953 foi soldado. Do dia 15 de setembro de 1953 até 7 de fevereiro de 1954, foi cabo. Depois foi promovido a terceiro sargento, dia 8 de fevereiro de 1954, até o dia 3 de dezembro de 1957, onde foi promovido a segundo sargento. No dia 4 de dezembro de 1957, até 23 de dezembro de 1959, ele foi segundo sargento, onde foi promovido para primeiro sargento, no dia 24 de dezembro de 1959, a 19 de dezembro de 1964. Depois passou a segundo tenente do quadro de oficiais aspirantes, no dia 20 de dezembro de 1964, a 8 de agosto de 1969. Primeiro tenente, 9 de agosto de 1969, a 1 de abril de 1978. Capitão, no dia 2 de abril de 1978, a 22 de março de 1984, e no dia 22 de março de 1984, ele entrou para a reserva. Então, foram várias posições ocupadas na nossa gloriosa corporação da Polícia Militar, e também, não só isso, publicou dez livros. Por isso, ele tem uma ação muito forte com a cultura. Presidente, nós queríamos ter trazido aqui até a banda da Polícia Militar, para que ela pudesse fazer uma homenagem ao Capitão Rosinha, mas, infelizmente, as nossas galerias ainda não estão liberadas para tal solenidade. Quem sabe, numa próxima oportunidade, nós faremos essa homenagem linda. Então, Washington, Marilu, a sua família toda, estenda essa singela homenagem da Câmara Municipal a toda a história da sua família com a Polícia Militar do Estado do Paraná. Vossa Senhoria, que depois também engalgou todos os postos possíveis dentro do quadro de oficiais da Polícia, sendo, se não me engano, o mais jovem coronel da história da corporação, um dos mais brilhantes coronéis, que agora está na reserva, mas ainda desempenha seus papéis importantes para toda a gloriosa corporação da Polícia no dia a dia. Na sequência, leve a todos os seus familiares e todos os seus amigos, Alcântara, Izaquiel, que se fazem presente, Marilu, o nosso apreço, não só do Bruno Pessucci, mas da nossa família, pelo trabalho da sua família na Polícia Militar. Nós que sabemos quanto é importante a Polícia Militar no dia a dia da toda a sociedade paranaense, nós que tivemos a oportunidade de conviver muitos anos com elas dentro de casa, sabemos o quão dedicados e quão importantes eles são na vida de cada um dos paranaenses. Dos mais simples até os mais importantes, a Polícia Militar do Paraná, ela não mede esforços para fazer o seu trabalho. O Capitão Rosinha, como um exemplo que foi, terá um logradouro público da capital que está, a gente já está trabalhando com a Secretaria para que ele seja readequado, para que no futuro breve nós consigamos fazer já com a lei sancionada pelo prefeito o lançamento desse logradouro público. Então, vereador Volmir, passo a parte à Vossa Excelência. Bom dia, vereador. Quero parabenizá-lo pela iniciativa e também mencionar, nós conhecemos no passado o Capitão Rosinha e foi colega de nossos familiares lá na corporação, foi um exemplo de profissional de ética, de conduta e parabenizar também o Coronel Washington, amigo nosso, que também deixou uma história na corporação, na PMPR e tem desenvolvido um bom trabalho na Associação da Vida Militar. Parabéns aos familiares e ao senhor pela iniciativa. Muito obrigado, vereador Volmir. O jardinete é onde será homenageado a família, o Capitão Rosinha está localizado no Alto Boqueirão, então ele já está em revitalização para que a gente possa fazer essa singela homenagem, mas justa, diante de toda a história que o Capitão Rosinha tem na Polícia Militar, que agora ficará eternizado num logradouro público da capital, para que a gente possa sempre lembrar de toda a sua história perante a Polícia Militar do Paraná. Então agradeço a todos que atentamente nos acompanharam, a vereadora Maria Monfron e demais, porque é importante a gente salientar que essas homenagens fazem parte também do papel da Câmara Municipal e resgatar a nossa história. E as pessoas que fazem parte da nossa história precisam estar eternizadas na nossa cidade. Então parabéns, Washington, Marilu e demais, por toda a história da família e agradeço e peço o voto favorável de todos. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, vereadores registrem seus votos. Em votação. Queria fazer o registro aos familiares e dizer que... esta homenagem que a Câmara presta ao João Alves da Rosa Filho, ele passa a ter uma denominação no logradouro a partir do projeto aprovado. Encerrada a votação. 28 vereadores votaram com a inspeção sim, portanto o projeto está aprovado em primeiro turno. Projeto de lei ordinária, declaração de utilidade pública, 014-049-2017, iniciativa Pia Perducello, declarada de utilidade pública, adançando por um futuro, publicada, apresentação diária da Câmara, 9581-16-08-2017, publicada instrução, pareceres e emendas, diária da Câmara, 9630-30-10-2017, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores, registrem seus votos. O Há��ores, registrem seus votos. Obrigado. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Por gentileza, a abertura do painel. Só um minutinho. 24 vereadores votaram com a inspeção sim, portanto, o projeto aprovado em primeiro turno. Amanhã será discutido em segundo turno, conforme solicitação do autor. Antônio. 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 Antônio.